Oi meus amigos, como é que tá essa força? Saudade daqui do canal, precisei ficar uns dias sem postar porque o meu material de trabalho quebrou, mas já está tudo bem, tô aqui no gatil porque eu vou soltar os gatos agora e óbvio vou mostrar pra vocês. Quero mostrar também a minha linda jiboia, olha como ela tá linda gente, olha que espetáculo que ela tá crescendo como eu queria. Estou usando este fertilizante aqui nas minhas plantas e tem dado muito certo, elas estão ficando realmente lindas, inclusive o meu pé de jabuticaba que está aqui cresceu demais depois que eu comecei a usar esse fertilizante e eu tô usando uma vez por mês só, a bula fala pra usar a cada 15 dias, mas eu tô usando só uma vez por mês e já tá dando um resultado incrível, elas estão felizes, crescendo, fortes e esplendorosas. Mas vou soltar os gatos agora que já tá na hora deles virem aqui pra área externa, curtir um pouquinho do fim da tarde, receber o pôr do sol e óbvio vou mostrar pra vocês. Já soltei os gatos aqui pra área externa. Gente, hoje tá tão calor aqui, aí foi assim, segunda-feira choveu, fez um frio lascado, terça frio, quarta frio e hoje a gente amanheceu super calor com quase 37 graus. Então, eles estão no clima do calor hoje, mas tá bem estranho, né? Esse tempo que faz calor, faz frio, já troquei as águas, já coloquei água bem geladinha e é isso. Agora eles vão ficar aqui até escurecer e depois vão voltar pro gatil pra dormir. Meu irmão me mandou um artigo esses dias da revista Galileu e eu achei muito interessante, é bem curtinho. Eu pensei, vou compartilhar isso no canal. Ao invés de eu falar sobre o que fala o artigo, eu prefiro ler pra vocês pra ficar bem bonitinho. Por que os gatos miam mais para humanos do que para se comunicar entre si? Originalmente solitários, os gatos se domesticaram para conviver com humanos. E nesse processo, uma das adaptações mais visíveis foi a modificação de suas vocalizações. Em outras palavras, eles miam para provocar nossa sensibilidade e nos fazer alimentá-los. Antigamente, os gatos preferiam viver sozinhos e não em grupos. A maior parte do seu comportamento social era restrita às interações entre mãe e filhote. Fora desse relacionamento, os gatos raramente miam uns para os outros. Entretanto, quando os gatos começaram a conviver com humanos, essas vocalizações adquiriram novos significados. De muitas maneiras, quando um gato mia para nós, é como se ele visse como seus cuidadores, assim como suas mães felinas. Eu sempre falei disso aqui no canal, que os gatos, eles veem a gente como um grande líder, como a mãe mesmo, aquele ser que protege, que alimenta, né? E é bem interessante, porque a gente vê que com o passar do tempo, tudo se transforma, inclusive as espécies que a gente domesticou. Eles tinham um determinado comportamento e a partir da convivência com humanos, né? Da domesticação, eles acabaram tendo um outro tipo de comportamento e um deles é mia para os humanos. Coisa que era restrita, que era limitada somente entre mães e filhotes. Nós evoluímos, o mundo evolui e as espécies também evoluem, de acordo com o ambiente externo, né? É uma coisa bem interessante. A questão de que os gatos são seres mais individuais, eu também sempre falo aqui no canal. A gente vê que hoje em dia não é bem assim, né? Quando a gente fala que gatos são seres mais individuais, mais solitários, eu acho que está mais ligado à ancestralidade deles, ao que eles foram, do que propriamente ao que eles são hoje, né? Devido ao convívio aí com outros tipos de ambiente, com seres humanos, isso vem realmente mudando. Olha a minha bonequinha ali, dona Shakti. Cadê o foco? Cadê o foco? Shakti é a minha gatinha mais arisca do gatil. É a Miss Arisca. Essa eu não chego nem perto, ó. Ela já está ali ressabiada, né, Shaq? Mas é um docinho de gata, apesar de não deixar ninguém se aproximar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a ração dos gatos de rua que chegou. Então chegou aqui, gente, a raçãozinha dos gatos de rua. Está aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pacotes. Chegou hoje. Essa aqui é a que eu dou, né, para os gatinhos de rua. E aquela ali é a do gatil, que daqui a pouco já é hora de fazer o pedido novamente. E acho que hoje eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar lá na comunidade uma pesquisinha que eu quero fazer com vocês para poder melhorar aqui o canal. E se você não é inscrito aqui, vem pro lado de cada força, se inscreva, avalia o vídeo para mim. Se quiser apoiar o meu trabalho, o meu canal, tem o Pix no box de informação. E te vejo daqui a pouquinho no próximo. Tchau!